Hoje finalmente vou fazer aquele comparativo que muitos querem, GameSir G7, GameSir G7 SE. Dois controles excelentes, com bom preço, licenciado pela Microsoft e ainda de excelente qualidade. Mas existem algumas diferenças entre eles e nesse vídeo você irá descobrir quais são, então bora lá. Uma coisa que a gente já consegue perceber é que o design entre eles mudaram, não em relação propriamente no tamanho da sua estrutura, que acaba sendo a mesma, mas a forma que é colocada, as cores no produto. A gente vê agora aqui que o GameSir G7 SE tem uma cor bem mais jovial. Eu achei muito legal essa combinação que ele fez aqui. Nós temos aqui essa faceplate que é na cor branca e assim como já acontecia no GameSir G7, o G7 SE, a faceplate pode ser trocada e ela é do mesmo tamanho que nós temos no GameSir G7. até que com uma faceplate que é do G7, porque eu acabei comprando o modelo mais baratinho do G7 SE, mas existem opções de você comprar com faceplate extra ou não. De qualquer forma, eu vou deixar os links na descrição para você assim adquirir o seu, tanto no Brasil, em lojas nacionais, importando também, como importando direto através da AliExpress. Só que tem algo favorável para o G7, na minha opinião, em relação à sua estrutura, que é a parte de trás. Eu não curti aqui no G7 SE a sua parte da textura ser branca. É uma textura feita a laser, enquanto aqui no G7 é um emborrachado. É perceptível quando a gente passa a mão que aqui é um pouco diferente. Só que como ela é branca, me dá a impressão que pode ficar em casa do longo do tempo. Já estou utilizando ele em torno de três dias, não tive problema nenhum, não sujou em nada. Minha mão estava sempre limpinha e não transpirou muito. Mas se isso acontecer, eu não vou poder confirmar isso para você. Outra semelhança que nós temos aqui é a parte dos atalhos para a parte de chat e também de volume. Tanto o G7 como aqui o G7 SE, nós conseguimos fazer modificações para aumentar o volume e diminuir. E também os dois têm na sua parte de baixo a possibilidade do plugin para headset, tanto para mutar como também ouvir por aqui. Eu confesso para você que eu acabei não utilizando porque eu não tenho nenhum headset aqui. Então, nesse ponto, eu não vou poder trazer tantos detalhes para você. Mas tivemos agora uma melhoria, coisas semelhantes, e uma melhoria na parte do G7 SE, na sua parte aqui de trás. Por quê? O GameSir G7, nós temos aqui botões de atalho, mas no G7 SE, além de vir esses botões de atalho, nós temos agora a possibilidade de bloquear esse botão. Isso aqui foi uma ideia que a GameSir teve, que eu achei muito boa. Então, GameSir, parabéns. Gostei de ver essa mudança. Achei bem legal. E o que se mantém como antes? Se para alguns pode ser desfavorável, para outros não liga para isso, é o fato de continua sendo um controle a cabo. O G7 é a cabo e o G7 SE se mantém sendo a cabo. Estamos falando aqui de um cabo de 3 metros de distância. Então, distância não vai ser problema, na minha opinião, porque acredito que mesmo que você se jogue no sofá ou jogue na frente de um computador, vai ter espaço suficiente para você colocar o seu controle. Os dois funcionam tanto no Xbox One, X e o S, como também no PC. E toda a minha análise, toda a minha opinião é voltada para o PC, porque eu não jogo no Xbox, eu não tenho um aqui. Mas vamos agora falar de uma diferença muito grande a favor do G7 SE, que é o fato do seu analógico. Tivemos aqui uma melhoria que já era bom, agora ficou ainda melhor. Ele é anti-drift e os seus sensores são magnéticos, não encostando na parte interna. De acordo com a GameStar, isso vai aumentar ainda mais a durabilidade da vida útil do controle. E quando eu pego aqui os dois sério, eu realmente consigo perceber, quando estou mexendo aqui no analógico, uma diferenciazinha. Ela é pouca? É. Mas, na minha opinião, ela existe. Quando eu passo um pouquinho aqui para a direita, no GameStar G7 SE, eu sinto ele mais sensível, mais suave ao passar, do que no GameStar G7, que já era bom, mas ele é um pouquinho mais rígido. Era muito bom, mas essa rigidez aparece quando eu pego o GameStar G7 SE. Se ele não existisse, eu falaria que o GameStar G7 já estava perfeito. Então, se você quer sempre ficar por dentro das novidades que eu venho trazendo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like se estiver gostando do vídeo, porque assim, meu amigo, sempre quando lança um produto novo, custo-benefício, já tem aqui no canal para ajudar você com a minha análise sincera. E uma outra diferença também é no nível de precisão que nós temos agora aqui entre os modelos. No GameStar G7, nós já tínhamos uma precisão de 0.6 milímetros. Só que agora no GameStar G7 SE é de 0.1 milímetros. Rapaz, ficou bom demais. Agora vamos para trás do computador que eu quero te mostrar o programa que nós temos aqui, que é o GameStar Nexus. E o mesmo programa funciona para os dois modelos. Então, ele está o G7 e o G7 SE. Ó, os dois vai ser a mesma coisa. Então, eu vou me focar aqui no G7 SE, que vai ter uns diferenciais para ele, que é o seguinte, o G7 não é possível a gente modificar através do próprio controle o perfil. A gente salva aqui esses perfis que estão aqui no programa, que eu vou mostrar para você, e a gente pode trocar diretamente aqui no controle, coisa que não era possível no G7, tinha que vir dentro do programa e assim mudar o perfil. O que não é mais necessário se fazer aqui no GameStar G7 SE. Então, aqui dentro de perfil, quando eu aperto o botão M, eu aperto no botão A, eu vou mudar de perfil. Ao invés do 1, agora foi para o 2, se eu apertar no X, vai para o 3. Então, isso a gente consegue fazer diretamente agora no controle. Vou agora mexer aqui na parte de configuração, colocar no perfil 1 mesmo. E ó, aqui a gente pode fazer as modificações. No G7 vai ser igual. Tanto clicando aqui no mouse, então eu aperto aqui e coloco qualquer botão. Eu posso mapear independente. Está para cima, está para o lado, está para o outro, eu posso colocar qualquer outro tipo de coisa aqui. Mas o meu foco maior é nos botões de atalho, que é outra diferença que eu não achei muito legal aqui, embora nos dois acabe acontecendo igual. Que é o seguinte, eu posso modificar tanto os botões de atalho aqui através do controle, para eu fazer isso. Então, eu seguro o M, seguro o botão de atalho, vai começar a piscar aqui, ó. Começou a piscar, aperto o botão ao qual eu quero, que no caso vai ser esse. Depois eu aperto o botão de atalho. Você vê que agora já voltou ali dentro do perfil. Então, você vai apertar agora o botão de atalho sempre, ele vai sempre voltando para o início. O que mais nós temos aqui? Temos a parte de sticks, que é para mexer no analógico, mas eu não quero mexer nele aqui não. Vou mostrar em outro lugar depois, legal, para você ver uma diferença que nós conseguimos ter entre o G7 e o G7 SE, que nesse caso vai ser pouca. Vamos lá. Aqui na parte de gatilhos, eu posso apertar aqui, e pressionando você vai ver que o nivelamento vai acontecendo conforme eu pressiono aqui. E tem a possibilidade também de você colocar o gatilho rápido, que se você apertar só um pouquinho, só pressionar um pouquinho, ele já vai para o máximo. Isso acaba sendo legal para um jogo de tiro, por exemplo, para que a execução ocorra rápido. E aqui a parte de vibração, temos quatro níveis de vibração que funcionam de maneira individual. Então, aqui nos gatilhos temos também, tem no corpo, na parte da estrutura aqui realmente do controle. Muito bem, agora eu quero te mostrar um programa bacana online para fazer um teste. Estou aqui no Gamepad Tester, qualquer um pode fazer esse mesmo teste que eu vou fazer aqui. Eu vou começar aqui pelo G7. Então, eu vou aqui no Playroom, que é o qual está selecionado, eu já estou com o controle conectado, como você já sabe, e vou vir na parte Teste de Circularidade. Vou deixar de selecionar, selecionar aqui novamente. Vamos lá, fazendo os dois analógicos. Vou fazer bem devagarinho, só para você ver o nível de precisão. 0,4% apenas de erro. É uma precisão realmente excelente, muito boa. Vou agora fazer a mesma coisa no G7 SE. Coloquei ali. Então, vamos lá, vamos ver. Colocando aqui, fazendo devagarinho também. Vamos ver qual vai ser o melhor. Olha só, o G7 ainda acabou sendo uma margem de erro menor do que eu tive aqui no G7 SE. Novamente, vamos lá. Olha aí, acabou tendo um errozinho ali, normal, nada de mais. É isso aí. G7, né? Esse é o melhor aqui, você está vendo? Nem tudo é flores. Não significa que tem aqui o HowEffect, anti-drift, que aqui no teste ele acaba tendo uma margem de erro menor. Não foi o caso aqui, mas quando eu mexo aqui, realmente eu sinto uma diferenciação. Mas Eliseu, qual eu devo escolher? E olha, sinceramente, eu diria para você pegar o SE, porque se você olha o preço, eles são muito semelhantes, pelo menos nesse momento em que eu gravo esse vídeo. Se você consegue, então, ter aí um anti-drift, um nível de precisão para jogos de FPS, por exemplo, maior aqui, vai ser legal. Uma das coisas que me incomoda é o fato dessa parte aqui de trás, eu gostaria que fosse preta também, igual aqui no G7. E os dois, eles vêm com o Game Pass para você utilizar por um mês. É o Game Pass Ultimate. Só mais um detalhe, que o Game Pass G7, ele vem com a faceplate como adicional. Já o G7 SE vai ter opções com e opções 100. De qualquer forma, os links estão na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.